Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui estou eu para mostrar mais uma samambaia da minha coleção. Não tenho coleção, tenho alguma de samambaia, mas eu considero uma coleção. Eu não sei o nome dela, estou difícil de guardar, mas eu vou mostrar para vocês. Que belezura! Olha aqui, essa é muito bonita, ela sempre está brilhosa assim. Agora, mesmo que está bem quente, as outras estão um pouquinho meia pálida, ela está bem colorida. Diverdona, quer dizer que ela não está sofrendo nada com esse calor, que é muito quente aqui. E ela está enorme. Olha o tamanho dela. Está muito bonita. Eu não deixo encher o vaso, pessoal, porque aí judia muito da planta. Se enche o vaso, fica pouco nutriente. Então, eu sempre cuido de não deixar encher muito o vaso, para que ela se sinta bem, sinta com a comidinha dela bem, bastante, né? Que ela precisa. Olha aqui, os bebeizão dela, olha como é que está. Isso aqui é a saída da terra quando é dois dias, está assim, olha. Olha. Muito bonito. Tem uns bebeizão, olha, que eu dei ontem, anteontem. Olha como é que eles estão. E eu não sei o nome dela, mas o que importa é que ela está muito bonita, muito chique. E se adaptou bem no nosso calor. E não está dizendo para mim que está sofrendo, mas tem algumas que estão sofrendo calor, sim. É uma samambaia que dá um tchan mais na sua casa. Ela é exuberante. Muito bonita essa samambaia também. Eu sou apaixonada por samambaia. Sempre fui. Eu cultivo desde sempre, porque eu me conheço desde criança. Eu gosto delas. E elas me fazem muito bem. Então, é isso aí. A gente tem que amar a natureza, as plantas, cuidar. Não tirar de onde está. Alguém te dá uma muda, joga lá e deixa. Dá amor, dá carinho. Nossos filhos. Que nem nossos filhos. É. É um compromisso. Pensou uma coisa mais linda dessa. Se eu não der um papazinho para ela, uma aguinha, vou temer lá de vez em quando um substrato melhor, um adubinho lá de vez em quando. Que não pode dar muito adubo, viu? Porque se a samambaia não gosta de muito adubo, não. Ela gosta natureza, natural. Natural dela. Se a gente começar a colocar muita coiseira para ela comer, que a gente acha que ela deve estar precisando e, às vezes, não está. Então, eu penso, né, pessoal? Não sei como é que funciona. Se eu estou errada ou estou certa. Mas, às vezes, menos é mais. Às vezes, a gente quer colocar um monte de coisa para fazer vir rápido, rápido. E acaba até... Já sei de pessoas que até matam. Porque não colocam muito substrato. Exagerou na comidinha delas. Então, o melhor... Veio para mim, menos é mais. Mais aguinha. Aguinha, sim. Tem que ter. Tem que ter água dela. Mas substrato não é necessário sempre. Lá, de vez em quando, cada três, quatro meses, arrumar uma comidinha para ela é ótimo. Mas, pouco. Tudo regrado. É... É isso aí, pessoal. Final de semana, curtindo, né? Passando para vocês minhas lindezas. Se você gostou, compartilhe. Dá um joinha lá para mim. Eu agradeço, tá bom? Um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe. E fica com Deus. E que a natureza continue verde para nós respirar um ambiente saudável. Não é, pessoal? Precisamos cuidar da natureza. E isso aqui faz muito bem na nossa casa. É um oxigênio para nós. Uma planta verde, bonita, dentro da nossa casa. É muito bom. Tá, pessoal? Um abraço. E com Deus, que todos sejam muito felizes. Compartilhe o meu canal. Vou ficar muito feliz. Uma boa tarde. Até a próxima.